Então vai piraiar DJ Eduardo é foda Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Saca bucê, solapim, carupai Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Me botava, me socava com raiva Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, me socava com raiva Porra, DJ Eduardo é foda Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Saca bucê, solapim, carupai Eu tava por cima e você fazia aquela cara Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Me botava, botava, me socava com raiva Me botava, botava, me socava com raiva